A CIDADE NO BRASIL É bom chamar a polícia porque tudo que eu tenho para dizer Já devia ter dito, já devia ter escrito, já devias ter lido Até podia ser um livro, mas cheguei à conclusão que só podia ser isto 16 tempos que os fãs pediram, muito pouco para quem espera pelo álbum um dia Mas é claro que eu sei, sim, é de lançar Tenho força de vontade, minha ex chique sabe E ela sabe que eu sei que tenho talent Forza nos pulmões, quando sopro velas, quase crio neve E os niggas nessas tricks, quando dropo ficam leves Porque os versos que eu escrevo, man, mais ninguém escreve Apologize aos fãs, nenhum CD lançado Quando estava quase pronto, o PC queimado Não fui culpado, eu só sei que estou down Mas um dia voltarei para o que se puder é fui Mais, 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 mais Início a real que no chão A bebê por mais Mais, 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 mais Em todo lado onde eu vou Dizem que é mais time Despeça apresentações, os pecos chamam-lhe cara boss Já viste o swag desse niggas? É muito out of moz Olha a quantidade de dudes que lhe mostram love foods Fazem cara off, rupees, querem extra boss Aproveita e dá-lhe props enquanto podes, homie Depois do morto, o meu party vai virar pó, homie Olha, não esperes que eu cuspa como o Hernani, bros Trinta já não é funny, bros Niggas querem money, bro Dizem que agora cuspa bullshit Todos presos no underground, não percebem a word music Ya como era cool se eu estivesse na Def Jam Mas damn, aqui só resta club music O que fazer nas CMOS? Selva de concreto, aqui é omeletes, não precisam ovos Mas agradeço pelo love dos meus fãs Que por mais que eu falho sempre me mandam prompts Mais, 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 mais Início a real que no chão A bebê por mais Dizem que é mais, 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 mais Encontro o love onde eu vou Dizem que é punchline Dizem que é punchline Três, dizem que o nosso rap tá muito R&B, man Entende-se pelo sítio, estamos noutro nível Os putos não percebem que esta p*** é tudo business Mas esta vai de borla, merda Nós estamos Várias horas no estúdio a preparar mais um hit E quando vamos para o palco mostrar todo o que vou Pede mais Mais, 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 mais Início a real que no chão A bebê por mais De mais, 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 mais Pelo do love onde eu vou Dizem que é punchline De mais, 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 mais De mais, 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 mais De mais, 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 mais Amém.